Eu tô na bunda, de 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 Meu amigo mora perto de mim lá, sofreu um acidente e está precisando de uma doação. Tanto veio eu, como outros amigos também já doaram, incentivando várias pessoas. Jair Anilda doa sangue regularmente há anos. Estou doando porque eu gosto de doar mesmo. Fazer parte da vida de alguém. No Rio de Janeiro, mais de 159 mil doações de sangue foram feitas em 2022. Então a gente se prepara, fazendo uma campanha como a gente está fazendo essa semana, que é onde a gente chama as pessoas que já são doadoras e a gente tem tido uma adesão muito grande. A gente percebe que as pessoas em Macaé, elas gostam da hemoterapia, elas são parceiras. Muitas vezes, às vezes, até esquecem de vir doar ou deixam um período maior. Mas quando tem a campanha, todo mundo adere e é a partir disso que a gente garante a segurança de ter um estoque. Para doar sangue é simples. Basta estar com boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e hidratado. E apresentar um documento oficial com foto nos hemocentros próximos de onde você mora. De olho na folia. Oferecimento. Ieso Scooter. Vai pra vida. Vai de Ieso. E se não for Ieso, esquece. Provedor oficial. RJNet. Play na diversão. Rede Market. Tá fresquinho. Tá barato. Tá na Rede Market. Prova agendada 2024. UGB FERP. Graduação com até 50% de desconto. Estamos com você.